olá bem vindo ao canal seu gambi e hoje eu trago uma dicas de segurança para o seu você não seja seu whatsapp não seja sequestrado vamos lá algumas dicas pode ser que você já saiba outros não mas vale a pena conferir esse é um vídeo curto rápido a primeira dica de segurança que eu indico é você ter dois whatsapp é isso dois whatsapp um pessoal e um para negócio não misture negócio com pessoal porque isso não vai dar certo se você perder seu seu whatsapp você vai ter dois prejuízos a pessoa pode estuquear o dinheiro no seu negócio né que eles falha da sua família então deixa separado um whatsapp para negócio e outro para pessoal outra dica que pode ser que você já saiba é nessa parte aqui definição deixe os dois pode ter isso também viu é vai aqui na parte de segurança conta e aqui verificação de dois passos ative essa configuração de dois passos e isso dificulta a pessoa de sequestrar o seu whatsapp e quando ele tentar abrir lá vai pedir esse código o código pin que você vai definir seis dígitos e como está ativado vai ter isso aqui ó só precisando desativar entendeu e outra coisa é você adicionar e-mail caso caso desejar né mas eu recomendo adicionar e-mail para recuperar seu whatsapp mais rápido possível caso alguém consegue sequestrar sequestrá-lo diz eles com isso aqui você já tem uma segurança já você já tá protegido mas pode ser também mas nesses últimos dias eu tô recebendo muito muito esse código pelo digital código devido o que é essa terceira dica que eu vou passar devido a isso aqui eu quero mostrar a vocês isso que tá acontecendo estou mandando muito número spam que é números que não é registrado em lugar nenhum ele diz que é spam e você vê 83 85 011 e eles manda esse número aí você pensa que alguém telefonou alguém usando o número você retorna como você faz isso você tá indicando a eles que seu número é válido aí eles vão começar a mandar é mandar várias mensagens em séries né para o seu teu caixa de mensagem do seu celular e como você tem aquelas modificação vai chegar aqui ó na sua tela vai chegando vai chegando vai chegando a sua tela aí você vai clicar espera esse erro seu e nessa hora que ele vai tomar seu whatsapp entendeu ele vai ter acesso até o teu whatsapp que ele vai precisar do número aí que vem a configuração de duas etapas ele vai precisar a digitar aqueles seis número mas de tanto deles tentando eu já já botei umas dez vezes acaba acertando entendeu para evitar isso é uma dica a terceira dica que eu tô entendendo vou falar é você ter seu nome pessoal e um celular pequeno aquelas bombinhas que chamam de celular pequenininha aqui na região que chama de bombinha eu sei lá de baixo custo você vai ser um pessoal nele é e use esse telefone é só para falar mesmo deixa lá e a bateria dele dura mais que uma bateria do smartphone comum né você usa fica com dois celular é esse esse grande e a uma bombinha para proteger teu whatsapp porque a maioria das de conta que você vai se escrevendo aqui você é preciso do seu número o entendeu seu número sms banco com tudo preciso do seu número é recomendado você ter essa esse celular um celular pequeno para guardar ter uma segurança a mais ou nenhum programa desse celular aqui né não conseguir acessar ele o chip porque se ele conseguir ele vai ter acesso total do teu do teu smartphone também aqui ó aqui tá indicando essas bolhas aqui que acontece você pode apertar achando que tá bateria descarregada e você pode se enganar e dar permissão para o que a pessoa precisa ele fica mandando via mensagem sms entendeu só por isso eu recomendo você ter uma um celular pequeno baixo custo uma bombinha e você bote seu nome pessoal lá como segurança entendeu aí vai ter uma distância e eles não vão conseguir capturar seus dados é uma dica aí até agora eu nunca eu não vi alguém indicando por isso que eu estou estou fazendo agora se gostou do vídeo dá um like aí tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu dou uma olhada nos comentários e fui